O problema, Néstor, é o caminho para a Naciona Unida. É o caminho que o dia, o problema anterior, o Sr. Mike Ayman, estava na Naciona Unida para representar o Reino, em diferentes temas e criticando a Rússia. Gastamento de placa, vai defender o Reuters, vai defender o Holandês. O problema, Néstor, é o problema, Néstor, que é a função de compreender qual é a parte do seu trabalho para fazer esse tipo de apresentação aqui. Eu estou contente com ela bem bem e ela compreender qual é a parte do seu trabalho, como o problema, Néstor, que é o Reino, mas com o país, no ano passado, estava na Costa Rica para representar o Reino da instalação do presidente novo de Costa Rica. a gente compreender que o hobby de viajar aqui com o Botajas está representando o Reino, de diferentes funções e de diferentes reuniões. Então, eu espero que esse dia aqui e que nós possamos ter um outro pensamento e mentalidade para que a nossa mira é o tipo de coisa aqui. Outro coisa também que nós queremos reaccionar um rato de budgeta, parte de um noticiário que nós possamos tomar nota, e eu... Na caso aqui, Bete, Imbisando que está na hora de usar. Então, se não está na maneira de usar, até que a gente está na tilda de documento. Então, a ironia de vida é que a gente tem a camara para que a gente para que a gente está na hora para que a gente está na hora. Então, quem é a pôr neles? É mesmo a gobyada da map aqui. A gente, E vai ter uma reunião que tem gente com a tilda que não luta a sacar informação. A gente com a tilda que luta a sacar informação tem mais. Se botar um governo transparente, se botar um governo correto, se botar um governo correto, se botar um governo correto, se não tem problema se um documento, se um documento sai mais. Se o documento não está ganhando, se o documento não está correto, não tem nada de esconder. Mas agora, se botar um texto, agora, se botar um nome, se botar um documento na AQUILIC. E eu pensei a colocar a câmera em full-bit para controlar todos os documentos, para quem está se compor, está sacando um portátil de um documento, para quem está trazendo uma cópia de um documento, e se tem um governo que não tem a ver. Um governo transparente, que não está confiado em sua sombra.